Meu querido povo de Londrina, sou Gilberto Carvalho, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, londrinense de nascimento e londrinense do coração. Trabalho aqui em Brasília ao lado da presidenta Dilma e tenho acompanhado com preocupação o que tem ocorrido em nossa cidade nos últimos tempos. Tivemos lá atrás um prefeito, Belinati, caçado, o que nos envergonhou e nos entristeceu profundamente. Temos agora um novo prefeito, caçado, e os acontecimentos todos que nos envergonham como londrinenses, porque londrinense é sinal de trabalho, de honestidade, é sinal de gente séria que não merece passar pelo que nós estamos passando. Agora, no dia 7 de outubro, nós londrinenses teremos a possibilidade de fazer uma nova escolha. Não podemos errar de novo. Não podemos escolher o que não é preciso, o que não é certo, as pessoas que não estão já marcadas pela experiência, que não têm já uma folha de trabalho mostradas de serviço público. Não vamos nos aventurar de novo. Nós temos que escolher uma pessoa que pela sua vida já tenha demonstrado que não faz política para subir na vida, que não faz política para enganar o povo, que não faz política para se locupletar, para se encher de riquezas, enquanto a cidade fica abandonada ao Deus dará. E é nesse sentido que eu faço o meu apelo a você, londrinense, de coração para coração. Vamos votar numa pessoa que já demonstrou a sua capacidade de trabalho, que foi ministra do presidente Lula, que ajudou o presidente Lula a montar no Brasil o Bolsa Família. Mas mais do que isso, que ajudou o presidente Lula a montar toda uma rede de proteção àqueles que viviam às margens, àqueles que não tinham emprego, àqueles que não tinham a sua dignidade reconhecida. A Márcia Lopes é uma pessoa que é estimada pelo Lula, que é estimada e amiga da presidenta Dilma exatamente porque aqui em Brasília ela demonstrou essa capacidade de trabalho. Ela demonstrou que faz política para servir aos outros, especialmente os mais pobres. Por isso que o presidente Lula a apoia. E por isso que se a Márcia for eleita, nós teremos uma perfeita sintonia entre Londrina e Brasília, entre a Márcia Lopes e a presidenta Dilma. Eu que trabalho com a Dilma sei o quanto a Dilma é séria, honesta e exigente com as administrações municipais e ela vai ter o maior prazer de enviar para Londrina os recursos para os projetos que a Márcia e a sua equipe trouxerem à Brasília demandando recursos para Londrina. Nós temos que dar um salto em Londrina na questão da industrialização. Não é possível que nós não tenhamos mais indústrias nessa cidade. É preciso ter uma política capaz de atrair as indústrias, uma política capaz de expandir a nossa rede de creches, toda a nossa questão da saúde com a construção de UPAs. Tudo isso será possível porque a Dilma confia na Márcia. E nós, povo londrinense, podemos confiar na Márcia pelo que ela já demonstrou, pelo que ela já provou na sua vida. Então, no dia 7 de outubro, vamos resgatar a dignidade de Londrina. Não vamos mais apostar em candidatos que se apresentam como amigos do povo e dos pobres, mas, na verdade, pertencem a esquemas que só vão assaltar a nossa prefeitura mais uma vez. Vamos apostar, vamos votar em gente que já provou que é capaz de devolver à Londrina a sua dignidade e perfilar a Londrina nesse caminho que o Brasil está apontando, está vivendo, que é o crescimento com distribuição de renda, com justiça. Portanto, dia 7 de outubro é o dia de renovarmos a nossa esperança e cravarmos, portanto, o 13. O 13 de Márcia Lopes para que Londrina recomece uma nova vida. Muito obrigado. O 13 de Márcia Lopes para que Londrina recomece uma nova vida.